E aí, ó, o negócio é o seguinte, rapaziada, eu gostaria de dizer pra vocês que é uma grande honra estar aqui mais uma vez fazendo parte dessa festa, onde pra mim existem verdadeiros skatistas de alma, assim como eu sou, e no próximo ano, se Deus quiser, a Cat Express vai estar aqui fazendo presente, dando continuação, essa é uma grande festa, cara, eu só tenho que agradecer a todos vocês que estiverem aqui, parabéns, Skate All Die! Fuck off, pai! Oh! 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 Um go O que é isso? Eles são tão impressionantes Eles vão 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 Eles vão me desistir Os Vazcars Eles vão me dar um Vazcars 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 Ainda não, não é? Vazcars 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 Vasco, 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 I hate Vasco! Vasco, 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 Vasco!